A gente tá falando de J-Lo, a Internacional Nessas suas idas aí pra fora Seus trabalhos, você conheceu Grandes atores, assim, famosos? Conheci e até fiquei Quero nomes! Eu conheci um cara que eu adoro E fala que é uma wife, que é o Robert De Niro Fiquei na mesa do cara Ele é enorme Ele gosta de negras, assim, mulheres negras E a mulher dele é lindíssima Uma negra linda e tal E ele fala um pouquinho português, ele foi muito legal Só que esses atores... Então eu acho que o italiano ajuda, assim Mas esses atores muito internacionais Eu já percebi que eles estão muito na lua Eles não olham pra você o olho, o olho É muito estranho Eles estão em outro lugar Eu nunca entendi E aí eu conheci também o Gerard Blotten Eu não sei falar inglês Gerard Blotten É o do filme Três vezes Que fez o Rodrigo Santoro Conheci ele Ele deu uns pega nele Ele deu um pega em mim, né? Tem umas fotos! É, tem uma foto eu e ele? Você ficou com ele? Mentira! Olha aí! É criancinha, olha Parece que ele é meu pai, né? E ele foi legal? Foi bom, o beijo foi? Gente, assim Os brasileiros beijam melhor, né? O brasileiro... Assim, os europeus e os americanos beijam Mas é mais educadinho Eu que ficava pegando na bunda Vem cá, rapaz! Mas ele é gente boa? Maravilhoso, super generoso Às vezes você acha que esses artistas muito famosos São as pessoas mais difíceis do mundo Eles são as pessoas mais simples do mundo Eles usam chinelo e tal Aqui no Brasil os artistas Eles são muito mais arrogantes Entende? Você vai na França Você fala com qualquer artista Muito famosão Eles vão falar com você Vão te dar atenção Aqui eu acho que os artistas São um pouquinho mais arrogantes Entendeu? Os americanos são super tranquilos São acostumados Então eles sabem, né? Porque como é que eu ia chegar O cara ia sentar na minha mesa Me paquerar se ele não fosse uma pessoa simples Pô, quem sou eu ali na fila do pão, né? Claro que a beleza ajuda, né? Porque eu sou bonita, né? Lá nessa poça aí Eu sou bonitinha, né? Eu tenho que me elogiar, né? Porque a autoestima tá lá embaixo Depois daquela situação Mas tu acha, tipo assim Com visão Eu não tenho essa visão Porque eu nunca presenciei isso Mas tu acha que eles também usam O fato de eles serem famosos Jogar aquele charme E atrair de uma Pegar, assim, uma menina Ah, vou aproveitar Porque o Leonardo DiCaprio Dizem que ele entende isso, né? Ele entende isso, né? Não, o povo fala da turda idade, né? Que ele não pega até... Mas parece que ele tá agora Não, ele só gosta de loiras Não sei como ele ficou com aquela morena Ele só gosta de loiras Mas parece que agora Hoje saiu a notícia Que ele tá com a Bela Hadid E a Bela Hadid tem 27 Então, ó Ele falou aí Olha, eu namorei um mês Fiquei em contato Um mês Eu acho que eu tenho até o número dele aqui No telefone do... André Brody Eu tenho talvez o número dele aqui no celular Do filme Pianista Que quase ganhou uma Oscar Mentira Ficou com ele também? Fiquei, a gente ficou Ficou com ele Ah, temos fotos Gente, ela tá certa Deixa ela curtir a vida Não, gente Imagina, é uma paquera Nós dois Ele abraçado comigo Meu Deus, disse que tem foto Tá aí ele, ó Tá aí? Tá Cuidado pra não aparecer o número dele Aham Aham E ele falava inglês, francês, como? Você se comunicava? A gente se comunicava muito mal Só beijando mesmo Só beijando mesmo Um mês, assim Eu fazia tradução Tradução Foi um mês, assim, cara Tradução Usava o Google Tradutor Toda hora Demorava um delay Era dor de cabeça Não aguentava mais Aqueles monte de texto Oh, meu Deus Demorava E logo Tipo assim Aí ele me chamou pra ir pros Estados Unidos Eu fiquei com medo, assim Sei lá, do nada Pegava um avião Imagina, eu não conheço a pessoa E aí ir pra casa Não tem coragem, assim Morro de medo, cara Porque eu gosto muito de filme de horror Eu gosto muito dessas coisas de crime Ai, ficou traumatizada Aí eu já fico ligada, entendeu? Acho que o Tinder é perigoso também Gente, a Gisele não perde tempo, né? Ela que tá certa E do Brasil? Pegou famosos, além do... Ah, vou te dizer a lista, meu amor Gente! Cente cinco, vai É... Não, ele não É... Quem eu peguei Você falou do André aqui já André Bancoff É... É o que teve filho agora Que a irmã dele é a... Como é o nome, gente? Eu sei, o Kaique Brito Ai, bonito Kaique Brito Ela tem bom gosto, hein? O Henry Castelli Nossa, só gato, né? Meu amor Eu não sei o negócio Peguei Quem mais, gente? Fala aí que eles lembram Pra você ver Você sabe Fala aí que mais Ah, gente, tem outros que eu não... Eu quero só falar os bonitos Só os bonitos Os feios e os cois Os feios e os cois Os feios e os cois Os outros vão ficar sentindo muito mal Os outros vão ficar sentindo mal Então, tá, três... É dois internacionais e... Pô... Tem um da Record que é bonito Que eu peguei Diretor falando uma coisa aqui no meu ouvido Eu vou falar só a resposta Quem? Eu peguei ele Eu não lembro Tem gente... Ai, ele é gatíssimo Eu não peguei ela mesmo Eu nem lembro Ele é bonito também Como é que a gente fica assim... Gente, mas assim... Vou contar, tipo assim... Nem sei se ela sabe disso Mas às vezes a gente... A gente cuidou um tempo do Instagram da Gi e tal Pega o meu... Ficou uma gente me paquerando É, a gente... A gente viu lá que tinha muita gente paquerando ela Tipo, pessoas que a gente nem imaginava E aí, tipo... O Carlos... Abra ou não abre, não abre Deixa pra ela, né? Ela que vai começar Eu, Gi, responde É, tipo assim... E a gente selecionava É A gente selecionava o problema Gente, eu não dou em cima, assim... Tudo acontece vindo... Tipo, um passo na frente Outro passo na frente Nunca eu vou pra cima Mas, assim... Da minha situação agora Eu vou pra cima, minha filha Eu vou pra cima agora Como tratou Você já tá pronta pra outra? Ei, Carlinhos A gente sabe que vai morrer um dia, né? Então, assim... Então, assim, cara A gente... A vida é um soco Carlinhos, eu acho que eu vou ficar chorando Não me engano É três dias chorando Três dias chorando Fechou, fechou Parte pra outra, poxa Já bloqueou o diretor? Já tá tudo bloqueado? Eu morro de medo Quando eu bebo Eu fico ligando pra todos os meus ex Eu fico enchendo o saco de... Ai, você bloqueou, então Eu tenho que apagar Porque senão eu ligo Você apagou o número dele Eu apago de todos Porque eu ligo É, mas ele não foi um namoro, né? Foi um namoro virtual Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau